E pro Mirim, tu fosse um sonho lindo, Teus pioneiro fosse o ideal, Tu és o fruto de um trabalho infindo, Eu te bendigo, terra mãe natal, A minha terra como és grande e bela, De solo fértil e riquezas mil, Eu no trabalho do teu povo és grande, Pedaço lindo desse meu Brasil, A minha terra como és grande e bela, De solo fértil e riquezas mil, Eu no trabalho do teu povo és grande, Pedaço lindo desse meu Brasil, O sol é cheio de fertilidade, Na tua indústria grande a produção, Porém maior é a felicidade, De ver teu povo em paz e união, A minha terra como és grande e bela, De solo fértil e riquezas mil, Eu no trabalho do teu povo és grande, Pedaço lindo desse meu Brasil, A minha terra como és grande e bela, De solo fértil e riquezas mil, Eu no trabalho do teu povo és grande, Pedaço lindo desse meu Brasil, As gerações que por aqui passaram, Deixaram bem se não terão mais fim, Lembramos sempre as mãos que trabalharam, De construir o nosso Itumbiri, A minha terra como és grande e bela, De solo fértil e riquezas mil, Eu no trabalho do teu povo és grande, Pedaço lindo desse meu Brasil, A minha terra como és grande e bela, De solo fértil e riquezas mil, Eu no trabalho do teu povo és grande, Pedaço lindo desse meu Brasil, пок Eduar ainda bem se mantém vas com a vida, De outra roba euitä bézeaz publishing É, E o quanto Power! Ou você se岔na lá, Nos fértil e riquezas 납itas, Ou seja, Ou seja, Obrigado.